Muito bem pessoal, então vamos prosseguir aqui com a nossa série de vídeos. Nós estamos mostrando para você tudo o que você precisa conhecer, saber, antes de começar o seu estudo de programação. O objetivo aqui é organizar na sua cabeça a trajetória que você tem que seguir, o passo a passo, para que você realmente possa aprender a programar, ou mesmo saber estudar a programação sozinho. Falamos no vídeo anterior sobre os principais tipos de programadores, falamos do programador desktop, programador de game, programador web, programador mobile. Falamos uma visão geral. Agora, nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre a programação web. O que você precisa entender aqui sobre a programação web? Então vamos lá. Então, programação web, como nós já vimos no vídeo anterior, o programador web, ele é responsável pelo desenvolvimento de sites, portais, fóruns, aplicações voltadas para o ambiente web. Normalmente, esses serviços podem ser acessados por meio de um navegador e ficam hospedados em um servidor. Então, o programador web, ele vai desenvolver sistemas, sites, e esses sistemas vão rodar dentro do ambiente web. Quando se fala dentro do ambiente web, nós estamos falando dentro do navegador. E como é que isso acontece? Na programação web, existem dois grandes agentes, dois grandes fatores, vamos dizer assim. Dois personagens, fica melhor para a gente entender. O primeiro personagem é o cliente. Quem é esse cliente? Você, nesse momento, que está assistindo a esse vídeo, se você estiver assistindo a esse vídeo do YouTube, você vai perceber que o vídeo, o vídeo, na verdade, faz parte de um layout. Certo? E você está assistindo a esse vídeo dentro de um navegador. Existe um navegador, se você está assistindo através da internet. E dentro desse navegador, existe todo um layout formado. Nesse momento, para esse ambiente, você é o cliente. Então, o primeiro personagem na programação web, que você tem que entender, é que existe um cliente. O cliente, para fins de programação, a gente diz que é o navegador. O outro personagem é o servidor. O que o servidor faz? Quando você, por exemplo, terminar esse vídeo, você clicar, por exemplo, no botão para avançar para o próximo vídeo, você faz uma consulta, todas as ações que você toma, essas ações são enviadas para o servidor, através do que a gente chama de request, e o servidor, ele responde para o cliente, dando para ele um resultado em HTML que você visualiza no seu navegador. Isso é o que acontece dentro do ambiente web, da programação web. Então, para você entender, quando você for programar web, você vai entender isso profundamente. Mas agora você precisa entender só o conceito. Então, vamos lá. Dentro da programação web, existem dois personagens. Existe o cliente e existe o servidor. O que é o cliente? O cliente é o navegador. É o navegador. É aquilo que você está vendo. Aquilo que você está visualizando. E o servidor é, digamos assim, aquele que processa a informação. Beleza? Bem, então, entendido isso, por que a gente está falando isso? Porque, para você entender o ambiente web, você precisa entender duas coisas. Primeiro, é o front-end, ou o lado cliente. Lembra? Eu falei que existe o cliente e o servidor. A parte que fica do lado cliente, a nível de programação, nós chamamos de front-end. O que é o front-end? O front-end, ele representa a interface entre o usuário e o servidor. É no front-end que os usuários, eles vão interagir com a sua aplicação. Ela representa a parte visual, geralmente formada por imagens, links, formulários, botões. Enfim, é todo esse ambiente que você está vendo agora. Se você for observar, nesse ambiente que você está, se você estiver no YouTube, você vai ter vários links, imagens, outros vídeos. Você tem menus, você tem uma série de coisas que você interage com a aplicação. Em uma aplicação web, nós dizemos que isso é o lado cliente. A nível de desenvolvimento, para você desenvolver o front-end, você não necessariamente precisa ser um programador. Então, se você desenvolve o web, se você desenvolve o front-end, não necessariamente você tem que entender de programação. Então, já vimos mais ou menos o que é o lado cliente, ou seja, o front-end. E se existe o front-end, existe o lado servidor, o nosso segundo personagem. Lembra? Cliente e o servidor. E o que é o servidor ou back-end? O servidor é onde ficam as regras de negócio. Onde acontece o acesso ao banco de dados, a verificação dos usuários logados, o envio de e-mail, o upload de imagem, enfim, todas as tarefas que exigem processamentos a nível de servidor. Então, vamos entender novamente? O lado cliente é a interface, é o ambiente visual que você vai interagir com a aplicação. No momento que você faz um clique, que você quer passar para um outro link, essa informação é passada para o back-end, para o servidor, e o servidor devolve essa informação. Então, para você entender, se você vai desenvolver o web, você tem duas grandes plataformas, duas formas de programação. O front-end e o back-end. Então, existem programadores web front-end e existem programadores web back-end. Quando você diz que eu trabalho no back-end, nesse momento, você está dizendo que realmente você é o programador. Então, quando se fala de back-end, nós estamos falando da linguagem de programação propriamente dito. E a pessoa, o profissional que trabalha no lado do servidor, o back-end, a gente pode dizer, então, que ele é o programador de fato. E o front-end, então, ele não é um programador? Bem, porque no front-end, na verdade, você vai trabalhar visual, o layout do seu site, certo? Então, geralmente, quem faz isso é um design. Agora, você pode trabalhar nas duas formas? Sim, você pode trabalhar sem nenhum problema. No lado do servidor, também existe uma outra parte chamada de banco de dados. Os bancos de dados, eles servem para você armazenar as informações para a execução da aplicação. E isso tudo é feito no lado do servidor. Deu para entender? Então, você, programador back-end, você desenvolve o sistema, é lá que você faz toda a regra de negócio e também você faz a conexão com o banco de dados. Vamos entender isso agora? Vamos entender quais são as linguagens, as tecnologias que estão envolvidas nesse processo todo de programação web. No lado cliente ou no front-end, você vai precisar entender de que? No lado cliente, nós temos o HTML ou o HTML5, o CSS ou o CSS3, o JavaScript, o jQuery e o Ajax. Então, essas são as tecnologias, digamos assim, eu vou chamar de tecnologia até para ficar mais fácil, que nós precisamos aprender no lado cliente. Não se preocupe que nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cada um deles. O que eu estou querendo agora é organizar na sua cabeça para que você entenda por onde começar. Esse é o nosso objetivo. O que eu tenho que estudar primeiro? Então, nós já entendemos que na programação web você tem o lado cliente, o lado front-end. E no front-end, você vai precisar. Quando você, por exemplo, programa HTML, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery ou Ajax, você está programando isso no lado cliente. No back-end, ou seja, no lado do servidor, você aqui no back-end, a gente trata a linguagem de programação propriamente dita. Então, aqui você vai estudar o que? Ou você tem que aprender o que? Observe uma coisa. Não necessariamente você tem que estudar todas essas coisas. Então, o back-end é formado por, por exemplo, você pode fazer o back-end no PHP, no .NET, no Java, no Ruby, no Python e muitos outros. E em relação ao banco de dados, você pode fazer banco de dados usando MySQL, PostGree, SQL Server, Oracle, Firebird. Cada uma dessas coisas, elas têm uma utilidade. Quando eu perguntei para você, no vídeo anterior, o que você quer fazer, é exatamente a partir dessa resposta, é que a gente vai indicar para você qual é a melhor linguagem para você fazer isso. Qual é a melhor tecnologia para você utilizar. Então, você precisa entender de tudo isso aí. Nesse momento, o meu objetivo foi apenas mostrar para você tudo, o ambiente como um todo. No próximo vídeo, eu já vou falar um pouco sobre o front-end, o lado cliente. E no front-end, nós vamos entender o que é o front-end, nós vamos ver alguns exemplos, e nós também vamos conhecer o que é o HTML, o CSS, o que cada uma dessas coisas aqui faz. Para que você possa, então, ir crescendo e entendendo como a coisa acontece. Então, espero que tenha ficado claro. Se você ainda está confuso, ainda não está entendendo, não se preocupe, assista aos vídeos, cada vídeo você vai entendendo mais este processo. Até então, o próximo vídeo.